Se travar também tem no YouTube. Se travar de novo, tá lá no YouTube o tudo, tá bom? Hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Vamos pegar um problema lá da disfunção da pavê, da coluna. A gente tava papiando sobre a coluna ontem. E como é que foi? Vocês conseguiram assistir? Como é que foi a aula de ontem? Entender o noteamento geralzão aí de quais são as possíveis variáveis de erro, de assimetrias sobre a nossa coluna vertebral. E hoje nós vamos começar a apertar até com a SAP e compreender alguns parâmetros daquilo que muitas vezes os alunos veem para vocês com dúvidas. Ah, professor, dá uma olhadinha aqui no meu exame. Ou então ele vai no médico e se depara com uma herniação significativa. Olha lá, que beleza. Uma vértebra em cima da outra, dentro de uma vértebra e outra, a gente tem o disco intervertebral. Vídeo ao vivo pausado, está reconectando de novo. Está reconectando e eu continuo a falar ou vai começar tudo do zero de novo? Eu não entendo muito bem dessas tecnologias que caem toda hora. Então, aí se o aluno chega lá para você com uma herniação, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu quero que se dane o diagnóstico, muitas vezes, a lesão. Nós precisamos compreender a alteração cinemática. Está pausado. Fala aqui para o YouTube. Fala para o pessoal. O YouTube ainda está funcionando. Continua, voltou. Só fala para o pessoal ir para o YouTube, caso caia. E continua. Quando pausar, você dá uma pausa. Então, para tudo. Ontem nós falamos sobre algumas principais alterações do eixo axial e o porquê de algumas disfunções que acometem a coluna vertebral. Nós vimos grandes proporções relacionadas aos desequilíbrios musculosqueléticos, o quanto que o eixo fica assimétrico. E nós temos ali, intraticularmente dizendo, intervertebralmente dizendo, uma compressão e cisalhamento significativo. Tirando o trauma, queda, fratura e algum tipo de alteração auditária ou congênita, a gente passa pelo próprio processo natural do envelhecimento, onde a gente tem perdas de colágeno, elastina, glucosamina, proteoglicanas, natural ao longo do tempo. E é isso que nós estamos vendo aqui, numa coluna de alguém que já é um pouco mais velho, não é? E é possível enxergar que existe um espaço bem reduzido entre uma vértebra e outra e um disco intervertebral que não está tão nutrido. Quando você olha para o diagnóstico em si, que não é o que é que você deve se preocupar, porque eu não vou tratar a lesão especificamente, eu não vou tratar o diagnóstico em si, nós vamos restaurar e retratar, digamos assim, a alteração funcional do movimento que está comprometendo aquela disfunção. Nós vamos ter praticamente dois problemas, um problema de eixo, o prédio está torto, e um problema de área, agora parou de verdade. Dentro da articulação, a gente tem um espaço reduzido. Eu não consigo saber se tem alguém lá do outro lado. Mãe. Mãe. Ao vivo é assim, gente, segura aí o gerador, sabe? Vou botar no... Tudo de novo? Não, o YouTube continua, o YouTube tá, o pessoal tá lá ainda. Quem tá lá no YouTube? Eu não consigo ver ninguém, parece que eu tô falando com as paredes, fica chatice isso. Eu odeio fazer live, já fica sabendo, tá bom? Não, eu gosto de ouvir vocês falar, de ver a rocinha de vocês, parece que eu sou uma imbecil aqui, falando com um gasparzinho. E aí vai me dando suador de nervoso. Então, a gente tava falando sobre o disco intervertebral. Não se importe com o diagnóstico em si, se importe com aquilo que existe de problema por detrás daquele diagnóstico. Nós vamos ter, basicamente, dois problemas. Uma disfunção de eixo, o prédio tá torto, e uma disfunção de área, o espaço intervertebral está reduzido. Agora, se dentro dos discos intervertebrais, que eu mostrei ali na ressonância, eu vou abrir de novo. E se dentro dos discos intervertebrais, a gente tem fibrocartilagem, e ela é composta por aqueles substratos que eu acabei de falar anteriormente, essa hidrofilia aqui, ó, essa hidrofilia, esse disco intervertebral, que tem uma tumefação e uma capacidade de hidratação, e um diagnóstico está descrito como desidratação discal, tá vendo aqui como aqui tá diferente, aqui tá tudo zoado, na verdade. Aqui nem tem mais disco, ó, grudou uma vértebra na outra, a famosa artrodese. Essa tumefação, ou hidrofilia, ou a capacidade do disco de reidratar, ou ter o seu amortecimento, porque dentro dele tem um núcleo, igual o chiclete babalú, a gente tem perdas naturais do envelhecimento, é isso que eu tava falando. Então, desde os 20, 25, 30 anos, que é o pico-ápice da nossa concentração de colágeno, essas perdas colagenosas, protoblicanas, licosaminas, etc., dentro daquele disco intervertebral, assim como o menisco, assim como o lábio glenoidal, assim como o lábio acetabular, vai ter suas perdas naturais de hidrofilia. Olha o cabelo, ó, ó, que porcaria! Tá branco, eu vou ter que pintar, o disco tá desidratado, eu vou ter que reidratar. A área dentro do disco, gerando uma redução de espaço, já é um fator corroborativo negativo dessa tal hernia de disco. O problema é que ninguém se atenta nas compensações. Mais uma vez, as alterações vão precisar ser observadas em dois rumos. Nós vamos promover, de volta, o traçado de um alinhamento, tem alguém na porta? De alinhamento do eixo axial, através do exercício corretivo, para que esse prédio minimize essa torção, assim como promover a área intraarticular para a descompressão. Então, esses dois caminhos hermônios, esses dois caminhos negativos, é o que nós vamos enxergar ao longo do movimento. Deficiências de flexão e extensão da coluna, eu tenho ali uma redução da pressão pós-tero anterior central, e eu tenho um glide atrocinemático ruim. Meio-tlanda Austrália, por exemplo, nos dá a chance de avaliar o movimento através do movimento. Nós vamos enxergar essas irregularidades de flexão e extensão. Vamos ver que lado tem redução de rotação e inclinação. Lembrando que a primeira lei de Freit é toda inclinação acompanha a rotação contralateral e oposta. E começar a identificar, igual na primeira aula que já começou ontem, quem está inscrito na jornada do adaptado e perdeu, bobiou. Porque a primeira aula começa naquilo que é o fator principal da avaliação. A avaliação já te dá o norte das cadeias cruzadas, e é através da avaliação que você vê se o prédio está torto. Então, se essa avaliação te mostrar os desequilíbrios músculos esqueléticos tridimensionais, ali já te dá uma especificidade de qual exercício você precisa traçar para resolver o problema. Quais eram os problemas? O prédio está torto e a área está reduzida. Se o prédio está torto, a gente vai ter, mais uma vez, relação cérebro-torácico com relação a cidicinesia, ou uma hipercifose torácica ou uma retificação. Na região lombar, nós vamos também poder ter retificação ou hiperlordose associada a um bloqueio da satulíaca e a disfunção lombossacral, assim como o eixo axial pode apresentar uma escoliose. Então, são essas três vertentes, na verdade, quatro, retificações de hiperlordose, hipercifose e escoliose, que nos dá o norte negativo para o prédio está torto. Como corrige essas quatro disfunções posturais? Essas são os próximos capítulos que eu vou subdividir nas lives. Uma live só de alteração lombossacral, hiperlordose, retificação. Outra live só de hipercifose correlacionada a tinesia e relação cérebro-torácica. Retroage só das escoliose. E se prepara já para quem está aí ligadinho, porque a galera da Alemanha, alguns grupos também da Itália, como o Sias e o Gasilar Internacional da Sosorte, nos dá agora ferramentas novas nesse ano, que surgiu ali há pouco tempo, pouco tempo que eu digo, dois anos para cá, a publicação já deixou os nossos miolos fritando. Porque lembra da concavidade? Agora vai ter mecanismo antirrotatório através da concavidade da escoliose. Então, não é só pensar como um pressifótico comum, diminuir o volume de peito e aumentar o volume de dorso. Na escoliose, vamos ter que fazer o plano tridimensional. Mas depois a gente fala sobre isso, porque hoje eu escolhi começar a dizer sobre a área intervertebral. E a área intervertebral, que é o espaço entre uma vértebra e outra, pode estar sendo alterado por três motivos. Primeiro motivo, uma estenose desse canal, o cara nasceu, o indivíduo nasceu com o buraco pequeno, que bonita. Eu ganhei da cancavidade do meu aniversário. Olha quem que ganha uma vértebra no aniversário. Chiquete do abaluxo, chiquete do abaluxo, chiquete do abaluxo. Para de brincar aqui, falando o negócio. Estou falando já um monte de negócio. Está vendo aqui que tem o forame intervertebral, processo transverso, processo pinhoso, articulação zidopofisária, bonitinha, né? Aqui já é a lâmina, aqui já é o pedículo e aqui já é o nosso forame intervertebral. Entre uma vértebra e outra, nas suas 33, fora o meu tubo neural, o meu canal nervoso lindão. Agora, está vendo? Se esse buraco aqui, que é o meu forame intervertebral, nasceu com a luz reduzida, isso é uma estenose primária. Se cair em uma prova de concurso, existe estenose primária e estenose secundária. A estenose primária, o cara nasceu com o buraco pequeno, lascou. Esse buraco aqui está pequeno, os outros são secundária. Agora, esse buraco pequeno aqui, se está com o buraco pequeno, quem que ele comprime? A medula e a saída das inervações, os neurônios motores aqui. E aí o médico vai lá, corta aqui, que é a lâmina, ele corta a lâmina, e aí deixa esse treco aberto na física, né? A vértebra fica mais instável ainda, mas ele resolve o problema, promovendo o outro problema. Porque eu botei um post legal hoje, não. Não. Nesse negócio aí com o Instagram, o cara estava vendo assim, o carro por baixo, o mecânico, você viu? Aí ele fala para a mulher assim, ó, o problema é o amortecedor. Aí ela fala assim, ah, tá bom. E aí a pergunta inicial é assim, quando o seu médico fala que você tem problema no joelho, na coluna, não pode mais agachar. Aí o mecânico fala assim para a mulher, ó, o meu amortecedor, a mulher fala, tá, mas e agora? Agora você para de usar o carro. Tipo, para de usar o carro, para de agachar, para de fazer o movimento. Então, maluco, nós vamos ter que abrir a área, promover a estabilidade e resolver a simetria daquela disfunção, né? Aí o filho vai voltar a agachar, ele vai voltar a correr, ele já agacha em casa, vai sentar, levantar da filha, vai sentar, levantar do sofá. Então, nós temos três variáveis de erro que pode reduzir a área do espaço intervertebral do seu aluno. Qual é a primeira? Escreve aí, dá para escrever esse negócio? A primeira, caraca, estenose. O indivíduo nasceu com buraco pequeno. A estenose pode ser primária ou a estenose pode ser secundária. Se o indivíduo nasce com buraco primariamente, os nossos ortopedistas fazem uma laminectomia e a vértebra gera uma instabilidade maior. Essa instabilidade, por sua vez, se for na região lombar, por grande sobrecarga, já por ter uma lordose concomitante, eu posso vir a ter ali uma listese também associada a essa instabilidade. Então, o meu aluno pode ter caído, porque toda a listese, ela vem acompanhada de uma lise, uma lise precede uma listese, a quebra da empilhame, para depois que o escorregamento venha depois. Tirando a queda, trauma, fratura, enfim, por algum impacto significativo, nós vamos ter as másformações congênitas que também potencializam essa instabilidade. Nós estamos aqui discutindo uma consequência da aula anterior, nosso bate-papo de ontem. Ontem nós falamos do geralzão sobre as principais alterações do eixo axial e o que acomete ali uma das causas mais significativas das dores articulares e dor nas costas dos nossos alunos. Discutimos da relação cerviculturística com o comitante adicinésio do índice capulomeral, falamos sobre as alterações lombosatrais, a imobilidade da sacriolia que assula os seus desequilíbrios tridimensionais, e papeamos um pouquinho, levemente, sobre a escoliose. E aí, apertando a tecla SAP disso tudo, nós vamos resumir que existem dois parâmetros fundamentais para traçar o treinamento adaptado e melhorar ainda mais a prescrição do seu exercício. Qual é? Primeira alteração de erro é realmente observar ao longo do movimento quais são esses desequilíbrios músculos esqueléticos que faz o treino ficar torto, porque a alteração de movimento se trata com movimento, e o primeiro passo é a avaliação desses desequilíbrios. Desequilíbrios musculares, desequilíbrios articulares, que nós vamos analisar pelo movimento. Já começamos a analisar pelo movimento, porque vocês estão assistindo aí a primeira aula da jornada gratuita do treinamento adaptado. E assim, nós temos uma segunda, não de comorbidade, mas uma segunda variável ruim, que é a área intraarticular. Além da estrutura estar assimétrica, nós temos ali dentro da articulação o espaço reduzido. Se esse espaço está reduzido, nós vamos começar a pensar as causas dessa redução de área. Nós estávamos falando de uma causa primária, que é a estenose. Já discutimos um pouquinho sobre o próprio processo natural do envelhecimento, das perdas naturais, de perdas de colágeno, relaxina, mucosamina, prótoglicanas. Se o meu cabelo está branco e eu vou ter que pintar lá dentro, essas perdas naturais também diminuem essa hidrofilia e esse amortecimento e essa tumefação cartilaginosa. E assim, alguns autores já estudando a suplementação de sulfatochondroitina, a glucosamina já está auxiliando um pouco mais nessa chance da hidrofilia. Mas também existe pelo CUU, que em 2015 para cá, que já foi publicado na Jóspite, alguns testes para identificar o subgrupo de qual é o procedimento que nós devemos fazer dentro dessa região para realizar a descompressão. Lembrando que descompressão pode vir através de tração, se ele for do subgrupo de tração, aquilo que está escrito na Jógeno Otopédicos Pós-Fisicoterapia, pode ser do subgrupo de mobilização e pode ser também do subgrupo de manipulação, que aí ocasa a parte que é a quiropraxia, nós não somos quiropares. Mas nós, da fisioterapia e da educação física, que não fizemos quiropraxia, podemos sim usar muito bem dessas variáveis aonde a ciência nos dá, ferramentas significativas que promovem essa abertura, esse glide em arco-cinemático se restaurar e assim a gente consegue uma adequaptação bem legal. Agora, tirando a estenose primária, que é uma das causas que pode reduzir ali o espaço intervertebral, nós temos também a estenose secundária, que nada mais é do que as outras lesões, gerando pra nós uma redução do espaço. Se agora lá o meu disco intervertebral, o meu tecido de fibrocartilagem, está reduzido, eu vou abrir aqui, está reduzido em espessura, em hidrofilia, tem uma hipo-hidratação, tem ali um sinal ruim na minha ressonância, olha lá, uma herniação, uma extrusa ou protusa, ou um disco intervertebral, onde eu não consigo enxergar o núcleo, eu já tenho uma degeneração bem real e uma redução de espaço bem relevante. Está vendo que a projeção do meu núcleo já está quase, já está, né? Mais do que 50%. Nós temos que lembrar que todos nós vamos ter uma degeneração natural, estávamos falando disso. Tem vários artigos já mostrando que a própria condição natural do meu corpo em perder essa hidrofilia nos traz ao longo do tempo um nível ali, seja ele de abalamento, protusão ou extrusão de escão. Tem pessoas que têm abalamento, protusão ou extrusão e não sentem dor. Lembre-se então, não quero saber da lesão, eu quero que ela se dane, porque eu não vou tratar diagnóstico, eu vou tratar a consequência ou realmente a causa do movimento, a alteração cinemática que está acontecendo por detrás daquele lobo do cordeiro, para que aquela dor realmente suma e gere ali um restabelecimento, uma reabilitação e uma recuperação da função. Porque se agora o disco intervertebral está atenuado, o meu ciáfito está sendo comprimido, eu posso ter tantas variáveis de compressão associada, posso ter uma sacrilíaca com dimensão daquele glade, posso ter uma queda da pele por fraqueza do complexo pós-prolateral, posso ter não só uma insuficiência dos estabilizadores profundos, mas eu posso ter ali uma rotação significativa por uma escolhosa, olha só quanta coisa está por detrás. E não é só ouvir o que o médico fala que é para estabilizar o cordeiro, você pensar nessas coisas que estão por detrás, porque a ativação do córmulo, a excelência, a ativação do transverso e dos multífilos, depende dessa simetria lombopélvica, depende de uma sacrilíaca solta, depende do requilíbrio tridimensional lombopélvico. Se tudo isso não estiver integrou, a ativação do seu centro vai ser uma bosta. E aí o aluno tenta ativar naquela contração muscular e a gente está tendo uma insuficiência, uma fraqueza que já está decorrente dessa fraqueza, porque a lesão está associada, porque quem tem uma lesão ou dor na lombar, com certeza essa atropia já existe, já tem uma perda de capacidade de contração da estabilização profunda, mas a galera esquece que tem muita coisa por detrás que otimiza negativamente essa função. Então, entrar no mecanismo antirrotatório da escolhose vai ser necessário, desbloquear uma sacrilíaca vai ser necessário, avaliar se essa sacrilíaca está hipomônoma vai ser necessário, para reestabelecer tridimensionalmente o posicionamento lombossacro e da pelve também é necessário, para que aí sim a ativação do seu centro seja eficaz, o seu corpo, 360, 180, sei lá quantos reais que é, a estabilização segmentar vertebral de Paul Rodes, Caroline Richardson, de Ubi Heights, seja realmente significativa. E aí as germinações, elas podem ser classificadas, então, em abalamento, em protusão ou extrusão. Olha lá que belezinha. quando esse disco intervertebral realmente explodir para dentro do canal medular e é onde a gente vai ter perda da hidrofilia dele. Olha o chiclete babalou, olha o chiclete babalou aqui. Quando a gente tiver perda da hidrofilia dele, seu esmagal vai cair o líquido. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele me deu, tá vendo? O núcleo explodiu. E agora? Eu ia masticar, mas eu vou ficar chupando a bala aqui, eu vou ficar zoando. Essa perda do núcleo intervertebral, do núcleo do disco intervertebral, quando a gente não consegue enxergar ele na ressonância, esse hipossinal, na verdade, tudo que é líquido na ressonância tem um hipersinal, já mostra para a gente que ele tem ali uma perda dessa nutrição. E aí, para abrir a área, a gente vai voltar ao teste de KUK, no teste de instabilidade em pronto, para saber se a gente pode entrar com uma atração, uma mobilização local. Mas lembre-se que quando a própria sacrileca, ela já tem a sua chance de restauração do seu gliding, Meitlan já dizia que toda a hipomobilidade da sacrileca aumenta a compressão lombar e compressão no compartimento medial, de olho e rotação interna, costumoral. Então, a partir do momento que a gente já solta essa caneta, já gera um grande alívio nessa descompressão lombar. E não se esqueçam que a lombocetalgia, por sua vez, pode estar tendo um garrote significativo desse trajeto da enervação ali no piriforme ou ao longo do trajeto nervoso. Se o nosso nervo nervórum, que é o próprio nervo que enerva a enervação de todo o nosso plexo, estiver irritadíssimo, o nervo não gosta de alongamento, então não é para alongar. E se eu tiver uma contratura bem significativa com o entrelaçamento trigger point e a hiperativação daquela musculatura, esse entrelaçamento aumenta ainda mais o garrote e o trigger point quando a gente alonga e é necessário passar pela liberação miofacial. Lembrando que a liberação miofacial vai ser de cadeias cruzadas de toda a região da base do crânio até lá embaixo na região lombar, cruzando na face anterior para que a gente consiga chegar a um estravamento significativo dessa sacrelita. E aí a última lesão que a gente tem como causa também de redução de área intraarticular da nossa colunina é a listese. Se por alguma aventura, alguma região da pars articular ou do arco posterior sofreu alguma fissura, se eu tive alguma fratura, alguma queda, algum desgaste significativo, uma formação, espinha bífida, talvez, eu posso ter ali aquela fratura recorrente da pars articular e do arco posterior que é frágil e essa fratura que é uma espondilolise gera uma espondilolistese. Lembrando que a espondilolistese é quando a vértebra de cima escorrega com relação à vértebra de baixo. O que a gente precisa entender como profissionais da área da saúde que trabalham com reabilitação em movimento é que quando a listese é grau 1 ela escorrega 25% do platô da vértebra inferior ou da base sacral. Quando ela é grau 2 essa parte de cima já escorregou metade da vértebra de baixo. Grau 3, 75% e grau 4 já caiu do canamurro e lá já virou cadeirante. Mas e daí, professora? E daí? Que aí eu vou lembrar da Ana que se mudou com o Claudio que é espondo dela lá para os Estados Unidos. Claudio, a gente reabilitou a disfunção do supraespinhal depois de uma disinésia significativa aqui no Brasil e a Ana chegou para a gente com uma listese grau 1 ainda com uma 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 queda da pélvica significativa um valor dinâmico bem excessivo e uma hiperlordose que era dela enfim, ela já tinha uma horizontalização sacral bem relevante mas sabe o que é mais maluco? O médico botou plaques parafuso fez uma artrodese no espondilolistese grau 1 não era para operar? Fala aí para mim acabou de aprender que grau 1 e grau 2 exercícios específicos de reabilitação faz com que essa listese volte para o lugar desde que esse equilíbrio homopélico mais uma vez seja restaurado e essa ativação dos multítulos agora junto com essa simetria tridimensional puxa ela para o lugar então olha só não deixa ninguém te enganar grau 1 e grau 2 de uma listese é treinamento adaptado a favor do restabelecimento da disfunção grau 3 e grau 4 vai direto para cirurgia assim como as red flags se a bandeira vermelha se acionar a literatura diz que algumas sintomatologias são eminentes que vai direto para cirurgia para quem tem uma herniação significativa com parestesia da perna para baixo formigamento abaixo do joelho extremidade com pé equino perda de sensibilidade eu posso ter ali ausência de reflexo associado a tudo isso reflexo aquileu e quadricital e perda urinária sabia? se seu aluno não tem tudo isso tudo junto não são os sintomas que se deflagram com as red flags bandeira vermelha se a bandeira vermelha se acionar pela jospite descrita na ciência realmente esse quadro clínico analisado junto com uma incapacidade física bem limitante onde o indivíduo arrasta a perna onde não tem mais controle motor e reaumente e haja ali uma necessidade de cirurgia para a herniação o que eles estão fazendo? isso que eu acabei de dizer são só 10% dentro desses 10% da problemática que é tratamento conservador 2% já é infecções o que mais? aí aumenta um pouquinho mais como fratura que já vai direto para cirurgia e a neurisma também se estiver ali naquela região o que eles estão fazendo? operando 90% praticamente deixando 10% para o treinamento físico mas vocês que trabalham com exercício sabem muito bem que o exercício que cura é o que pode matar então esse exercício que cura é o que pode matar é por isso que vocês da educação física e da fisioterapia estão se tornando especialistas em habilitação musculoesquelética e saber o que pode o que não pode qual é o vetor qual é a angulação qual é o caminho da reabilitação qual é o primeiro exercício como preparar a articulação para que o meu aluno não venha a piorar durante o treino aí vai ser igual aquela colega da Alina que eu não sei como é que alguém estava fazendo agachamento lá não sei alguém que não conhece e aí ela tem hernia com irradiação do ciático lá não era, Alina? e aí ela estava fazendo quantos quilos de agachamento ali? aí o professor aí foi pra a professora do lado continua que a dor vai passar vai passar uma onda tá gerando incompreensão igual ou não é que ela não pode agachar ela vai agachar mas tem que preparar a articulação para receber a exaustão é igual o quanto para as ondas articulações a Alina tá tão craque que ela começa a falar meu Jesus não faz isso não você vai se latar além da área de marketing mas já virou fisioterapeuta aí professora de educação física de tabela mas o legal é que o conhecimento não deixa você ser passado a perna não é? e aí você consegue discutir com todo mundo e é isso então hoje eu tive esse objetivo inicial bom dia tive esse objetivo inicial de mostrar para vocês quais são as principais lesões que podem estar acontecendo dentro da coluninha do seu aluno que reduz a área daquela região agora a área para ela se restabelecer você viu como depende de muitas outras variáveis depende de uma boa abertura do sub-híbrido com a tração depende do reequilíbrio lomopélvico a pélvica a sacrilíaca tem que estar estável com o complexo pós-trolateral depende de uma sacrilíaca solta depende de um arcabouço torácico com mobilidade depende de uma relação cérebro-torácica e uma uma correta aplicabilidade dos exercícios para a nossa discinese do ritmo escápula-lumeral quem tem ar no pescoço assim ó fica com essa cabeça assim pra frente o ombro fica rodadinho também pelo amor de Deus volta mais uma vez a entender que são dois problemas o prédio está torto e a área está reduzida para o prédio voltar para o lugar é treinamento de força especializado é treinamento de força adaptado se analisa o que é necessário o que faz a escápula descer o que faz o ovo rodar quais são os exercícios que ganham responsabilidade torácica como que a gente vai abrir a área da cervical a gente vai entrar com tração vai entrar com mobilização se tiver escoliose qual é esse tal mecanismo antirrotatório por onde começar é tudo isso que eu quero que vocês enxerguem que não é só para escrever treino para ficar fortinho lidão vai ficar fortinho lidão também só que agora vai ficar fortinho lidão e vai emagrecer com a estrutura totalmente belíssima até o último suspiro porque a dor meu queridão só vai passar quando a gente for daqui para a glória porque enquanto a gente é vivo dói aqui nosso coração dói aqui e dói o corpinho então o que você puder fazer para melhorar a sua vida é o que nós dá de toda a equipe não só eu como professora mas toda a equipe da USP Escola Política de Medicina onde eu me formei professor doutor Luzimar Teixeira que é o coordenador geral de todos os cursos de pós-graduação por aí grandes outros nomes de grandes instituições não só o professor Luzimar mas o Instituto Valoriz e grandes outros nossos queridos que estão em conjunto multiplicando a ciência e levando para vocês as atualizações científicas do que existe para que a gente possa viver muito melhor tá bom? Enxuga no bigode aí porque eu suei agora conta para mim quero saber quantos alunos você tem lá com hernia de disco se está fácil enxergar essas lesões na ressonância se porventura seu aluno chegar com raio-x ou exame e ficar com dúvida leva para casa tá bom? não fica lá tentando desvedar na frente dele porque pode gerar dúvida ele pode perceber lá na aula de 1 a aula 1 do treinamento adaptado de lesões sempre tem algum aluno que leva raio-x ressonância na avaliação eu sempre discuto como que se analisa tá bom? tudo isso e você pode discutir isso com o seu aluninho em conjunto depois mas o que vocês tiverem de dúvida ou curiosidade escreve printa a nós aí e fala assim profe quero saber um pouco mais sobre isso manda sinal de sms bip fax não perca a segunda aula de hoje não perca a segunda aula de hoje nós vamos nos aprofundar muito mais nesse assunto belíssimo que é a ortopedia e o treinamento para quem tem lesões quem mora no Espírito Santo estamos aqui vem treinar comigo lá na Universidade do Corpo um beijo pra vocês e vocês viram tem bastante casa louca lá hoje a gente vai ver hoje não a gente vai ver a Renata da Scoriosa Falou Michel